E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como eu sempre falo aqui, galera, quando você acha que já viu de tudo, você não viu nem a terça metade, né? Você não viu nem a metade da missa ainda. O pau que rola aqui agora, galera, é a respeito do beijo que o mendigão deu aí na Grazi Mourão. Tá viralizado, nosso mundo tá de ponta cabeça, é o pau que rola nas redes sociais aí de um vídeo viralizado, né? Do mendigo beijando a Grazi Mourão. Que merda, sabia não? Esse assunto que a gente vai abordar no vídeo aqui hoje, mas antes de dar continuidade, se você é novo aqui no canal, chegou nesse vídeo do nada, se inscreve, deixa o like pra fortalecer, é muito importante, galera, dá uma força aí pra gente bater aí a meta de 10 mil inscritos, dá aquela força. Então se você é novo aqui no canal, não paga nada, se inscreve, clica no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, ajuda a gente a bater a meta aí de 10 mil inscritos. Deixa o like pra fortalecer, é muito importante, assiste o vídeo até o final e no finalzinho do vídeo vocês deixam aí a opinião de vocês, né? O comentário a respeito desse assunto, o comentário de vocês é muito importante também pra gente aqui da plataforma, é muito importante. Assiste o vídeo até o final, no final do vídeo vocês deixam aí a opinião, o que é que vocês acham aí, cara, dessa onda aí, dessas polêmicas, desses capítulos aí que tá rolando, né? A respeito do mendigo, mano, o mendigo tá estourado, estourado, e tem muita gente, ó, de olho grande aí no mendigo, tem muita gente, né, que já tá dizendo que o mendigo tá ultrapassando os limites, mas enfim, o cara tá, é o hype do momento, só que aí tá rolando aquele velho boato. Eu quero que vocês deixam uma opinião no final do vídeo, o que que vocês acham, né? Porque tem muita gente aí dizendo que a Grazi Mourão, tá querendo, a Grazi Mourão, pra quem não sabe, ela é uma pessoa já famosa, bastante famosa, bastante conhecida, uma modelo, e aí o povo tá dizendo que ela tá querendo mais hype, porque como o mendigo, ele tá em alta, é o assunto do momento, é a audiência do momento, o cara tá estourado mesmo, estourou. Então as pessoas, tem muita gente dizendo aí, as pessoas estão dizendo de que ela fez isso pra poder querer mais fama, querer audiência, ganhar seguidores, enfim. Se liga só no vídeo aí, né, que ele tava na festa aí, e acabou beijando a Grazi Mourão. Pois é isso aí galera, como vocês viram aí, o que que vocês acham aí dessa cena inusitada aí, dessa cena? Você concorda com o que? Algumas pessoas estão falando aí a respeito, né, da Grazi Mourão, será que realmente ela tá querendo audiência? Será que realmente ela fez isso pra ganhar seguidores? Porque eu vim dizer que ela já bateu, ela já ganhou nessa brincadeira aí, depois dessa polêmica aí, ela já ganhou mais de 100 mil, mais de 100 mil seguidores. Eu não sei se isso é verdade, porque eu não acompanho a carreira dela, eu não acompanho, né, eu não acompanho ela, mas enfim, dizem que ela já ganhou depois de toda essa polêmica aí, desse alvoroço, desse vulco-vulco aí, ela já ganhou mais de 100 mil seguidores. Então se esse era o objetivo dela, que eu não sei, né, se esse era o objetivo dela, como algumas pessoas estão falando, realmente ela conseguiu, né, o objetivo desejado. Mas enfim, o que que vocês acham aí dessa parada louca toda aí? É isso aí galera, qualquer novidade a gente vai tá atualizando você aqui, beleza? Até o próximo vídeo, é nóis!